Então, no exercício 2, ele vai falar, lembrando que tanto o rapaz quanto o barco estão inicialmente em repouso, desprezando o atrito entre o barco e a água, considera as afirmações seguidas. Acho que aqui eu não atrapalho. Então, aí ele vai fazer três, quatro afirmações, ele quer saber quais estão corretas e eu quero saber porquê. Então, vamos lá. A primeira afirmação fala o seguinte. Se o rapaz movimentar-se em determinado sentido, o barco movimenta-se em sentido contrário. Em consequência, o rapaz permanece em repouso em relação ao lago. Bom, a gente já viu que isso não acontece, né? De fato, o rapaz se movimenta para um lado, o barco se movimenta para o outro, mas existe um movimento em relação ao lago, porque não necessariamente eles vão andar o mesmo tanto. Até porque a massa deles é diferente. A velocidade que o barco vai para um lado e a velocidade que o carinha vai para o outro não é a mesma. Muito pelo contrário. Na verdade, deu metade uma da outra. O que faz todo sentido, porque a massa de um e do outro é uma metade do outro. Então, tá tudo bem. O mais pesado vai mais devagar, o mais leve vai mais rápido. Lembrando que pesado não é uma boa expressão, tá, gente? Eu uso ela porque é o que a gente entende, mas fisicamente não é certo a gente falar mais pesado. Vocês sabem disso. Vocês estão carecas de saber disso. Mas não esperem que eu pare de falar, porque não vai fazer sentido. Imagina, eu vou falar o mais maçudo. Essa palavra nem existe. E eu ficar falando o que tem, mais massa, é muito mais comprido e às vezes a gente não compreende tão bem. Então, saibam diferenciar a linguagem coloquial da linguagem física, tá? Eu não vou explicitar toda vez. Às vezes eu falo no automático também, tá tudo bem. Mas numa prova, numa resolução de simulado, alguma coisa assim, estejam atentos que a linguagem que importa é a física. Numa redação também, inclusive. Ok, então vamos lá. A gente já sabe que essa tá errada, né? Já tava com um xizinho. Mas qual a explicação? A explicação bonita é essa que tá aqui do lado. Então, a gente pode dizer que inicialmente, como estavam os dois em pouso, a quantidade de movimento do sistema, ou seja, do barco mais do rapaz, é nula. Ou seja, é igual a zero em relação ao lago. Como esse sistema é isolado, a quantidade de movimento vai continuar nula, né? O Q igual ao QF em qualquer instante. Logo, o barco vai ganhar uma quantidade de movimento em relação ao lago, em um dado sentido, e o rapaz no sentido contrário. É isso, só isso. Não necessariamente eles vão se anular em velocidade. Eles só precisam se anular em quantidade de movimento. E é justamente por isso que a massa vai influenciar. Porque a quantidade de movimento é M vezes V, não é só V. A primeira tá errada. Segunda. Se o rapaz movimentar-se em determinado sentido em relação ao lago, o barco movimenta-se em sentido contrário, em relação ao lago. Ok. É exatamente isso que acontece. Não vai pular do outro, vai pôr do outro. Aqui tem até uma ilustraçãozinha que é bonitinho de trazer pra vocês. E vocês conseguem ver bonitinho o que aconteceu. Então, se o moço vai pra lá, o barco vem pra cá. Três. Se o barco parar, se o rapaz parar, o barco para. E a quatro é o contrário, né? Se o rapaz parar, o barco continua em movimento. Então, o que a gente pode pensar? Traduzindo todo esse texto gigantesco em uma expressão matemática, a gente pode dizer que o que é do barco mais o que é do rapaz é igual a zero. Se o rapaz parar, quanto que vai ser a quantidade de movimento dele? Zero. Então, se eu zerar esse, QB mais zero tem que ser igual a zero. Ou seja, o QB vai ser zero. Então, se um parar, o outro para. Então, a três tá certa, a quatro tá errada. Corretas, dois e três letra B. Corretas, dois e três letra B.